Para que serve um histograma e como construí-lo? Meu nome é Alexandre Patriota, eu sou professor de estatística e neste vídeo eu vou falar sobre como construir um histograma e sobre a sua importância na análise estatística. O histograma é um gráfico muito importante no estudo de variáveis quantitativas, sobretudo para as variáveis contínuas. Com ele conseguimos saber como as variáveis observadas estão distribuídas e por meio dele conseguimos calcular os quantis e propor distribuições teóricas para modelar as variáveis observadas. Veremos a seguir como construir um histograma utilizando a variável contínua Desmatamento da Amazônia Legal, estudada já em outros vídeos. O histograma é feito apenas para variáveis quantitativas. No entanto, a sua aplicação mais importante é de apresentar os dados de uma variável contínua em um gráfico de barras. Por causa da natureza das variáveis contínuas, dificilmente observamos repetições nos dados observados. Por esse motivo, se queremos calcular a frequência absoluta ou relativa dos dados observados, precisamos criar intervalos. Dessa forma, poderemos contar a frequência de cada intervalo no conjunto de dados e fazer um gráfico descrevendo visualmente a distribuição dessas frequências. Antes de qualquer cálculo, precisamos definir o número de intervalos que serão considerados. Para os desmatamentos, consideraremos seis intervalos. Como vimos, o valor mínimo do desmatamento no período foi de 4.571 km² em 2012 e o valor máximo foi de 27.772 km² em 2004. Criaremos os intervalos utilizando esses valores. Precisamos criar seis intervalos entre o mínimo e o máximo observados no conjunto de dados. A amplitude de cada intervalo deve considerar a amplitude total e o número de intervalos que queremos criar. Dessa forma, definimos o tamanho de cada intervalo por 27.772 menos 4.571 dividido por 6. Ou seja, cada intervalo terá uma amplitude de 3.866,8 km². Iniciando com o número mínimo e somando reiteradamente 3.866,8, temos os seis intervalos. de 4.571 a 8.437,8 de 8.437,8 a 12.304,7 e assim por diante, até chegar no máximo 27.772 km². O próximo passo é fazer uma tabela de frequências que mostra quantos valores temos em cada intervalo de classe. Uma das versões do histograma é um gráfico de barras indicando a frequência absoluta de cada intervalo de classe no eixo Y. As frequências relativas também podem ser apresentadas em cima de cada barra para facilitar a leitura. Para evitar contar duas vezes o mesmo valor, tipicamente não consideramos na contagem o limite superior de cada intervalo, considerando o valor apenas no próximo intervalo. Somente no último intervalo incluímos o limite superior. Há outras formas de construir o histograma, mas a ideia é evitar duplicidade na contagem. Outra versão do histograma é um gráfico de barras indicando a densidade de frequência de cada intervalo de classe no eixo Y. A densidade de frequência em cada intervalo é igual à frequência relativa dividida pela amplitude do mesmo intervalo. Dessa forma, a área na região verde será sempre igual a 1. A última versão apresentada no histograma garante uma estabilidade na sua construção, podendo ele ser construído até mesmo com amplitudes diferentes. Caso o histograma tenha intervalos com amplitudes diferentes, a sua leitura pode ser distorcida se forem utilizadas as frequências absolutas ou relativas, pois nesse último caso, a área de cada retângulo não estaria representando corretamente a quantidade de observações dentro do intervalo. Imagine dois intervalos A e B, em que o intervalo A é maior do que o intervalo B. Considere o mesmo número de pontos nos dois intervalos. Então, a densidade de pontos no intervalo B é maior que a densidade de pontos no intervalo A. Essas características devem ser consideradas na construção do histograma. Veremos em vídeos futuros que um histograma poderá ser utilizado como uma distribuição de probabilidades empírica para os dados observados. Os códigos em R para construir os gráficos estão apresentados na tela e na descrição do vídeo. Lemos os dados, calculamos os limites de cada intervalo e plotamos o histograma considerando a frequência absoluta e a densidade de frequências no eixo épico. Por fim, note que também poderíamos ter feito o histograma considerando outros intervalos, como por exemplo, de 0 a 5.000, de 5.000 a 10.000, de 10.000 a 15.000 e assim por diante, até o último intervalo de 25.000 a 30.000. Isso facilitaria um pouco a interpretação, apesar de termos um gráfico um pouco diferente dos anteriores. Nos próximos vídeos estudaremos os quantis e algumas medidas de dispersão. Agradeço a todos pela atenção e até lá! Tchau!